Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Hoje eu recebi aqui uns produtinhos da O Boticário. Na verdade, eu recebi assim porque eu comprei de uma amiga, né? Esse perfume. Se vocês conhecem, me escreve aqui pra me dizer se é bom ou não. Eu ainda não usei. Esse óleo eu já usei, mas é maravilhoso, gente. Muito bom. É cheiroso, hidrata bem a pele. Esse pó, quem disse, Berenice, que na verdade eu não conhecia. Esse óleo nutritivo de quinoa, eu também não conhecia. Isso eu recebi hoje também. Hoje eu vou testar essa base. Olha que eu estava louca pra testar esse fundo tinta, que eu também não conhecia. A minha amiga disse que é maravilhoso. E eu olhei muitos vídeos aqui no YouTube e tem boas recepções dele. Ótimo. É pó translúcido. E esse corretivo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixe o seu like. Um beijo grande. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.